Continuando, então, segundo vídeo, segundo vídeo do quarto capítulo da segunda parte. É o final da segunda parte, tá? É o final do quarto capítulo, isso daqui. Então, continuando, né? Em algumas pessoas se verificam por efeito de suas organizações uma espécie de emanação destruída, e é isso, propriamente falando, que constitui o médio de influência física. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação. Dodes médios mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder médio do corpo. Então, essa emissão não é permanente, certo? Ou da pessoa, a pessoa que tem fluido, ela tem abundância, mas essa emissão não é sem parar, certo? É só em determinadas situações. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado na distância, quem quer é o pensamento. Então, você quer, movimenta uma coisa lá distante, né? Por exemplo, uma situação, você quer interferir nela, mas você não está nem ligado por telefone com essa situação. Então, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. É preciso um intermediário, posto sob a sua direção. Uma vara, um projétil, uma corrente de ar. Notar também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento que não é, se não o espírito encarnado, está unido pelo corpo ao corpo pelo perispírito. E não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito. Porque você não pode fazer esse corpo se movimentar sem o perispírito. Nós somos espíritos. Sem o perispírito a gente não consegue fazer essa ligação e mandar comandos para o sistema nervoso mexer a mão. Mas quem mexe a mão é a vontade. Eu estou com vontade de mexer a mão. Não é isso que a gente sente? Eu estou com vontade. É se você parar para pensar quando você vai pegar uma coisa que está tudo mecanizado, né? A gente já faz tudo mecanizado. Vai cozinhar. Mas antes de você ir cozinhar, veio a vontade. Antes de você ir fazer outra coisa, veio a vontade. Aquela já é automática. A vontade e o ato. Mas repare, comece a pensar mais nitidamente nas suas atitudes. Você vai ver onde que está a vontade. Atua sobre o perispírito. Torcer esta substância com o que tem mais afinidade. Então, o perispírito como não pode ser sobre a vaso no corpo. Atua sobre o perispírito. O perispírito atua sobre os músculos. Os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto usado. Então, aqui ele está explicando isso que eu acabei de falar. O pensamento, que é o espírito. Olha só. Nós somos o pensamento. Então, o pensamento é o espírito encarnado. Que está unido ao corpo pelo perispírito. E não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito. Então, a ligação entre pensamentos, que sou eu, eu sou o pensamento. A ligação minha com o corpo é pelo perispírito. Atua sobre o perispírito e pode ser a substância com quem tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos. Aí, o perispírito atua sobre os músculos. E os músculos pegam a vara. E a vara bate no ponto usado. Começou quando o pensamento age no perispírito, que age no músculo, que pega a vara. Quando o espírito não está dentro do corpo encarnado, faz-se ministério um auxiliar estranho. E esse auxiliar é o fluido mediante o qual ele torna o objeto sobre o que quer atuar. Então, ele vai atuar sobre o objeto quando vai usar esse fluido. Ele envolve o objeto com aquele fluido que fica animado. Então, aí, pela vontade, ele faz o objeto se mexer. Que é o que ele está fazendo. A gente faz com o corpo e o perispírito, certo? Tem, nós somos pensamentos. Agimos com essa massa do perispírito sobre a matéria. Aqui, ele está falando que o espírito, fora do corpo, ele pega esse perispírito, ou esse fluido perispirítico, envolve aonde ele quer fazer se mover e, com o pensamento, ele manda que o objeto se move. Assim, quando o objeto é posto em movimento, levantando, ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurra e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito o assatura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médio. E o objeto, momentaneamente, que ele viva, dessa maneira, obra como faria o ser vivo. Com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Então, aquilo que ele animou, ele animou com o fluido. Eu peguei esse papelzinho aqui, peguei o fluido médio, meu fluido, o papel ficou vivo. E aí, eu que comando ele, certo? Eu, o espírito. Pois que o fluido vital que o espírito de certo modo emite, dá vida fictícia. O fluido vital dá uma vida, passageira para o objeto, aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, e ele é ele próprio que dá vida ao seu corpo. Certo? Quando você está no seu corpo, você é que dá vida ao seu corpo. Veja aqui, vou abrir um parênteses. Hoje mesmo, estava conversando com a moça, estava com um problema físico. Quando a gente vai no médico, o médico conhece, estudou o corpo físico. Que não deixa de ser um reflexo bem complexo do que é o espírito. Mas, não é o espírito quem comanda e dá ordens para o corpo. É você que está aí dentro desse corpo. Sou eu que estou dentro desse corpo. Eu que comando. Então, aqui é o que ele falou. O espírito age sobre o corpo. O seu pensamento, sua vontade age sobre o corpo. Então, você pode se autocurar se você permitir isso. Às vezes, não se permite porque lá é fundo, bem fundo, onde você não alcança. Na sua consciência, tem alguma coisa ali comendo. Por isso que não sabe. Porque tem que fechar a ferida. E a ferida só fecha depois que sai toda aquela coisa sujeira para fora. Então, é isso que a doença não é uma coisa ruim. Ela só está te avisando que precisa estar limpando alguma coisa dentro de você. Do seu espírito. Não é o corpo que adoece. É o espírito que adoece. Ele passa para o corpo aquilo. Sentimento, mágoa, ódio, vingança, injúria, indignação. Tudo isso vai desgastando em você. E você fica carregando esses sentimentos. Então, é isso aqui, ó. Se a gente parar para pensar... Alexa, desliga. Se a gente parar para pensar... Isso daqui é muito importante. O fluido vital que o espírito, de certo modo, emite da vida fictícia. No corpo, não, é no objeto, certo? Fictícia. Se em vez de uma mesa descobrirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos pancados. Teremos isso. Uma estátua animada, momentaneamente, de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes ter sendo estátuas falantes. Quanto alunos essa teoria nos projetos sobre a imensidade de fenômenos até agora sem solução? Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica? Então, aqui eu vou parar por causa do tempo do vídeo, mas... É isso aqui, ó. O fluido vital que o espírito, de certo modo, emite da vida fictícia, não. Quando o espírito está encarnado, é ele próprio que dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a este corpo, enquanto a organização deste o permite. Enquanto a organização do corpo permite, você vai ficando nesse corpo. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez... Ah, tá. Então, aqui ele fala, o perispírito não é mais do que esse, né, o espírito vital. Segue-se que quando o espírito está no corpo, é ele próprio que dá vida ao seu corpo, por meio do perispírito. Certo? É o espírito que dá vida ao corpo. Não é o corpo que faz o espírito adoecer, é o espírito que faz o corpo adoecer. Então, daí a necessidade de a gente se autonomizar. De a gente jogar fora essa bagagem de ódio, raiva, ciúme, indignação, vingança, inveja. Luxúria, egoísmo, egoísmo e orgulho é o que mata. Egoísmo e orgulho é o que mata. Então, deixa eu desligar esse vídeo e a gente continua.